Gente, hoje está vencendo o segundo lote do IPTU aqui em Londrina. É, ninguém gosta de pagar imposto, principalmente quando ele é abusivo. Mas a gente tem que dar essa informação para você. O pagamento pode ser feito à vista ou então de maneira parcelada. Até ontem já foram negociados cerca de 56%, é isso mesmo, das duas remessas já encaminhadas ao contribuinte. É o segundo e último vencimento do IPTU 2023. Foram enviados quase 132 mil carnês, num total de 241 milhões de reais. 48 milhões já foram negociados, 20%, sendo mais de 18,5 milhões à vista. Fazer o pagamento à vista, obter desconto de 10% a 15%, ou fazer o parcelamento. O contribuinte que não recebeu o carnê, ele pode acessar o site da prefeitura, com a inscrição imobiliária do seu CPF, fazer a emissão do seu boleto e fazer a opção pelo pagamento à vista. Também há a possibilidade do pagamento via PIX, que para a prefeitura é importante, por quê? Porque o custo dessa operação para o município é bem abaixo, bem inferior ao que é o boleto registrado, que é o nosso carnê do IPTU. Incluindo os dois lotes, foram lançados 480 milhões de IPTU e coleta de lixo, 56% já negociados, percentual um pouco maior do que os 53% do mesmo período do ano passado. Em 2022, foram arrecadados 309 milhões de reais de IPTU, atrás de ISS apenas. O IPTU é uma receita muito importante, fica 100% no município de Londrina, diferentemente, por exemplo, do IPVA, que volta 50%. O IPTU fica 100% e a cada um real de IPTU pago, nós temos esse ano 29,50% que vai para a educação e mais 27% que irá para a saúde. Obrigado.